3 Meu nome é Bruno, sou de São Paulo, Brasil Eu acho que o meu sonho verde, eu nasci na cidade de São Paulo Eu cresci na cidade de São Paulo e nunca vi os nossos rios limpos Os principais rios da cidade Queria muito ver um dia esses rios despoluídos e todos os rios do mundo Acho que a água é a força, a essência da vida Então, acho que principalmente esse Tenho muitos outros sonhos verdes, mas vou ficar com esse particularmente